Bom, eu sou apaixonado por skins de CS, vocês sabem que eu coleciono há muito tempo, compro, vendo, troco skins raras, principalmente de CS E eu resolvi, há alguns dias, reunir os maiores colecionadores do Brasil em uma minissérie aqui no canal Onde a gente vai encontrar os top 15 inventários do nosso país Na moral, já vimos aí alguns inventários acima de 300 mil reais Hoje já vamos chegar a ver um inventário de 400 mil reais no Brasil Em breve tem inventário de meia milha, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões Tem muitas skins caras e raras aqui no Brasil E eu achei que seria legal fazer uma série aí pra prestigiar os principais colecionadores do nosso país Continuem comigo, deixem um suporte aí, dá um like, cara Que às vezes é difícil te unir todos os colecionadores, falar de todas as skins, dá um trabalhinho Tem que ter aqui um pouco de organização E lá na frente vai ficar ainda mais insano quando a gente chegar nos inventários monstruosos das baleias que colecionam skins no Brasil Pois bem, hoje a gente vai ver um inventário que uma das skins é essa Gangneer com 4 crowns E o bacana de eu fazer esses vídeos é que eu vou conhecendo todos os principais colecionadores do Brasil Alguns eu já conheci no passado e já fiz negócio, que é o caso do colecionador que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje E bom, só relembrando, no top 15 entrou o inventário do Tony com um pouco mais de 300 mil reais Depois a gente teve no top 14 o inventário do Dedé E hoje já damos um pulo aí pra mais de 380 mil reais no inventário top 13, galera Que é o Tatada Ari Store É uma loja de skins e aqui a gente faz também divulgação de loja aí, de graça A gente não vai ficar com preconceito, né? Nada do tipo Já já eu dou uma mostrada aí na loja dele Mas basicamente esse é o inventário aqui do nosso top 13 E tem 400 mil reais em skins Eu vou mostrar pra vocês, eu vou provar que tem 400k aqui nesse inventário, tá? Mas esse é um colecionador que eu conheci algumas semanas atrás E fizemos já um negócio, tá? Já ajudei ele a vender uma skin que era uma Dragon Lore, Factory New Em breve talvez a gente faça mais negócios Tô sempre fazendo negócios Como vocês podem ver, tá puxando aqui um monte de skin high tier no inventário dele Dragon Lore, Raul, Safira, Gangneer, Pandora, Emerald Nossa, tem muita coisa E mano, já chegou a bater 670 mil reais em skins aqui no inventário dele Uma época que tava forte demais Eu acho que ele veio dando cash out E uma certa queda também, né? Nos itens líquidos, cerca de 30% aí de correção Então caiu aí pra mais ou menos 400k hoje em dia o inventário dele E bom, vamos ver o que o top 13 do Brasil tem de skins aqui Aqui vai ter mais coisa do que o top 15, top 14, né? Aqui tem uma quantidade maior de skin, dá pra gente ver bastante coisa E galera, a skin mais cara no momento é essa Gangneer Factory New aqui Que tem 4 crowns Mano, overpaid 4 crowns É difícil ter certeza, depende um pouco do mercado De qualquer forma, essa aqui é uma skin que tá na casa aí dos 11 mil dólares Com esses stickers, beleza Gangneer, é a mais linda, né mano? Com o crown, ele tá meio odiado no CS2, né? Ele não sei, ele não tá com aquele brilho ainda do CSGO, né? Mas eles tão tentando consertar aqui no CS2 A Valve tá mexendo aos poucos aí nos crowns Seguindo, ele tem no inventário dele uma caramba de safira 0.02 com um corner melhor do que o normal Melhor do que o comum, digamos assim Tá um corner bem limpinho É uma faca aí de uns 8.500 a 9 mil dólares, tá? Um overpaidzinho pra esse corner bem clean Aí seguindo, ele tem uma HAL Factor New E uma HAL Minimalware aqui também no inventário Tem uma Dragon Lore com um crown no scope Fio de testa de float bem baixinho Bem bonita nessa Dragon Lore, né? Vocês percebem que ele é um colecionador realmente, né mano? Gangneer de um lado, Dragon Lore do outro Crowns Ou seja, uma pessoa que comprou as skins aí Pra apreciar, pra guardar ao longo tempo Pegar uma valorização, né? Aí no inventário dele tem uma Pandora E ela tem um float muito bom, cara 0.15 Ou seja, ela não é Minimalware Ela é fio de testa, mas ela parece uma Minimalware E vai tá muito clean dentro do CS Ó, esse aqui é basicamente o kit dele, né? A Carambit, Safira e a Pandora Muito clean, mano Muito clean mesmo E eu descobri que esse colecionador mora pertinho de mim, mano Olha só que engraçado Um outro colecionador aqui Bem perto de onde eu moro Com várias skins high tier, cara Que legal Essa série é bom também que eu vou descobrindo Mais sobre os colecionadores do Brasil E ó, vou falar real assim Os itens mais caros, mano Tá, tá Muito chiques, velho HAL Dragon Lore, Gangneer Safira, Pandora A gente tem também aqui A WP Prince Infector New Clip Emerald Carambit Fade com 98% E um corner muito clean Float 0.01 Tem um overpay bom por essa faca Percebam que várias das skins dele Foram selecionadas assim, né? Facíssimo Ele gosta de crown, hein? O bichinho gosta de crown, mano Tem uma Gold Arabesque aqui com um crown na madeira Ficou muito interessante essa skin, hein, velho? Bom, eu particularmente gosto de um inventário com temática, né? Esse inventário aqui dá temática crown Então, assim, muito bacana que ele teve aí, né, mano? Essa parada de comprar umas skins com crown Uma ou outra, sei lá se ele aplicou, né? Mas, ó, temos a Gold Arabesque com crown Combinando demais aí com a Dragon Lore E também a Gangnerzinha, né, mano? Ó, o inventário dele é grande, continuando A gente vai ter uma Ursus Ruby aqui Uma Huntsman Emerald Tá linda a Huntsman no S2, hein, velho? Nossa Ele gosta de crown, viu, mano? Tem mais um crown aqui nessa Fire Serpent Tem um crown nessa Glock Fade Pô, como eu gosto do inventáriozinho combinando, hein, mano? Tá muito chico o inventário dele, velho Na moral, mano, olha isso Glockzinha combinando com a Pandora Hum... Ah, não, mano, tem crown até na Upfade Eu acho que ele é meio viciado em crown Ó, galera, temos mais uma porrada de facas Acho que a gente já viu muitas facas Tem Lightning Strike com crown também Passando pra segunda página que tem mais crown Tem quatro crownzinha K-Case Harness Um crown numa AWP Wide Fire E, ó, mais uma porrada de faca, galera Na moral, bastante faca no inventário dele Ó, uns craftezinhos aí Adesivo Stock Home Holográfico da Taylu Louco, hein, mano? Encontrei uma P250 aqui Com I-By-Power Holográfico de Kato 2014 E também um LDL-C Tem essa P90 com Vox Kato 2014 também Que doideira, cara Olha isso, dois adesivos holográficos Ele tem mais algumas skinzinhas aí com os adesivos Tipo essa Asimov com o EDL-C colado ali E vocês botam o fake que tem mais crown, mano M4-1S Hyper Beast que tem um crown ali Uma Xantiga, os Fire que também tem um crown Os Piório com três crowns Esse eu achei legal Mais um crown aqui nessa Darkwater Outro nessa Famas Headline com quatro crowns Eu acho que ele gosta de crown, mano E bom, tem mais uma ou outra skin com crown Mas eu vou parar nessa aí Porque eu achei um craft bem genial, mano Muito da hora mesmo Cadê o quarto? Faltando, mano Galera, além da Pandora Que é a luva mais cara dele que eu mostrei, né Tem uma página de luvas aqui, mano Diversos gostos, né Luvas mais básicas Luvas intermediárias Então tem Christian Kimono Tem Snow Leopard Tem literalmente de tudo aqui, véi Vinte e poucas luvas Além disso, algo que eu vi que ele curte aqui A colecionar são skins low float Então ele tem essa USPQ confirmed Com o quinto menor float do mundo, né Quatro zeros depois do ponto Além dela Umas outras skins com float bem baixo Shadow Daggers com três zeros depois do ponto Um dos menores floats do mundo Bonitinha E bom, acho que vale cerca de quatrocentos mil reais o inventário Porque tem algumas skins ali Tem adesivos, floats altos Então as extensões aí Não consegue calcular certinho Quanto valeria exatamente o inventário dele, né Eu diria que quatrocentos mil E com isso ele entra aí no top 13 colecionadores do Brasil Ele tem bastante foco em skins com crown foil E skins high tier Como vocês viram Eu achei de bom gosto a coleção de skins dele E tô curioso pros próximos Agora a gente vai entrar nos inventários Que custam meio milhão de reais, cara Já, já O negócio vai começar a ficar insano Deixa um like se você vai acompanhar Essa série A gente se vê na próxima Tamo junto Falou